Novidade pra você fresquinha do forno aqui galera, pra você que gosta de Baki, anime de luta Cara, foi anunciado novidade hoje, vamos ver aqui o anúncio Baki dou, sequência de Baki Hama terá um anime Galera, foi anunciado num evento no Japão, ok? Olha aqui, o evento de exibição final da segunda temporada de Baki Hama no Japão Anunciou que o mangá escrito e ilustrado, né? Pelo autor aqui, terá uma adaptação pra anime O comunicado afirmou que os estúdios continuaram responsáveis pela animação Porém, nenhuma data de lançamento foi revelada Então o estúdio continua o mesmo, né galera? E saiu aqui uma prévia aqui, mais ou menos, dá pra gente assistir, tá? Eu acho que é pouquinho aqui, eu acho que não dá strike, vou tentar rolar pra gente ver Aí galera Tipo, um casulo, vocês viram? Tipo, eu não... Tipo, gerando algo, aí foi romper o clé ali Um casulo ou alguma coisa de poder ali Parece aquelas câmaras de Dragon Ball Que talvez traz energia ou alguma coisa Um casulo Aí galera É isso aí galera Continuação aí pra gente Na verdade, faz parte do universo de Baki, né? Foi confirmado, a adaptação de Baki Hama Teve duas temporadas lançadas em 2021 E julho de 2023 Respectivamente Distribuída pela Netflix Ok? Porém, o sucesso foi tão grande De Baki, né? Que eles estão trazendo, né? Essa parte aqui bem legal pra gente, galera Então, pra quem gosta de anime de luta Cara Um prato cheio pra vocês aí Ok galera? Tô ansioso pra ver Eu acho que vai ser legal essa continuação sim Essa parte, né? Na verdade, não é bem uma continuação Faço parte do universo de Baki, tá? Quem já leu o mangá Desabaça aí pra gente Um pouquinho nos comentários Como que vai ser essa sequência Se é antes ou depois Coloca aí embaixo nos comentários Que eu fixo o seu comentário Beleza galera? Meu muito obrigado Deixa o like Se inscreva no canal Fui!